Olá pessoal, acabando de receber mais uma caixinha aqui dos produtos da Sonhar Me inscrevi para comprar para uso próprio, entendeu? Vou abrir aqui direitinho para vocês Ó, o nome da empresa, Sonhar, aqui você pode Agora vou abrir tudo direitinho para vocês verem Alguém que tem uma dúvida aí com a empresa Se a mercadoria chega, se vai pagar uma canquia e me levar meia-pensa, vai tomar calote Algumas pessoas aqui estão sem conta Calotes existem sim, mas para Sonhar é diferente Toda a minha família já faz compra na Sonhar Para trabalhar, para uso próprio, pênis, roupa, cosméticos Tudo aqui a gente canta na Sonhar, porque vale a pena Ó, bem organizada a caixa A segunda caixa E aqui, ó O meu tênis da Sonhar A marca é olímpico, né? Mas o produto foi adquirido pela Sonhar Obrigado Boas vendas para vocês Tchau, tchau Tchau